Um jogão de bola do Benitão, o Velo saiu aplaudido? Sim, aplaudido apesar do resultado. A torcida reconheceu a vontade da equipe diante da temida Lusa, mesmo com a derrota que veio nos últimos segundos de partida. No primeiro tempo não foram muitos os lances de perigo, mas o jogo foi movimentado. A primeira oportunidade foi da portuguesa com 13 minutos. Everton recebe no meio e acerta a bomba no travessão. Ferdinando também arrisca uma bomba que vai longe. Serginho Paulista foi quem criou a jogada mais bonita do Velo. No erro de Correia ele leva o zagueiro e chuta para fora. No final o Velo ainda tentou com Moisés Oliveira, embobeada da defesa da Lusa, mas a bola também foi para fora. Só que as emoções ficaram mesmo para o segundo tempo. A portuguesa tenta logo no primeiro minuto em falta e Tamiase tira. Luiz Henrique manda uma bomba e a defesa da Lusa salva. O jogo era pegado e o clima esquentou entre Correia e Serginho Paulista que saíram nos tapas e tiveram sorte de não irem mais cedo para o chuveiro. Na falta mal batida, Léo Júnior pega o rebote da barreira, manda a bomba que passa perto. Mas o Velo toma o castigo. Hernando e Tamiase se atrapalham. Parece que não falavam a mesma língua. Ah, aí olha o que acontece. Everton, que não tem culpa nenhuma, não tem nada a ver com isso, pega de graça e abre o placar com o gol livre aos 14 minutos. Portuguesa 1 a 0. Só que o Velo não se intimida e tenta o empate. Primeiro com o chute de Davi. Depois com a cabeçada de Moisés Oliveira, que estava sozinho. Até que chega o empate com Luiz Henrique. Aos 26 minutos, Moisés se redime no gol perdido. Arrisca uma bomba de fora da área. Gledson bate roupa e Luiz Henrique enche o pé para empatar a partida. E o galo vermelho continuava em cima. A zaga da Lusa quase se atrapalha com o cruzamento de Serginho. Mas a Lusa dá a resposta. Flecha a raia, que pouco produziu na partida, cabeceou. E Tamiase salvou aquele que seria o segundo gol português. Leleco, que sofreu muitas faltas, foi caçado em campo, driblou, mas chutou em cima do adversário. Outra grande oportunidade para o Velo foi no cruzamento de Vinícius e que Luiz Henrique mandou por cima. Agora o Luiz Henrique, autor do gol de empate, tenta de longe e Gledson toca com a ponta dos dedos para escanteio. Mas o castigo saiu nos últimos segundos de jogo. Com quase 48 da etapa final, Ivan, o lateral direito, Ivan dribla cinco velhistas e põe no canto. No final, não teve jeito. Deu portuguesa para o sofrimento do Velo em um jogo onde duas falhas definiram o resultado da partida. A gente fez um belo jogo no finalzinho ali, falta de atenção. E a gente tomou o gol, é trabalhar, não é descansar, para domingo a gente ir em busca da vitória, que é o que resta da gente. Infelizmente, não conseguimos obter os três pontos, mesmo tendo esse volume de jogo que nós tivemos diante de uma grande equipe contra a portuguesa. O que faltou foi não errar. Se você errar com um time, com a portuguesa, um time grande de Série A de Brasileira, com jogadores qualificados, acontece o que aconteceu. Então, isso que nos deixa...